É isso, você sobe e depois me ajuda. Tigres são escaladores de árvores natos. É óbvio que em geral, nós temos ganchos, cordas e cintos de utilidades. Ei, aí está uma ótima árvore para escalarmos. Vou subir nos seus ombros para alcançar o primeiro lugar, tá? Droga, quantos tijolos você tem nos bolsos? Oh, segura firme, seu fracote. Estou quase lá, sobe. Pega logo esse galho antes que minha espinha dobre. Feito. E não me larga, não, me ajuda. Esqueça, você pode suportar seu próprio peso, traseiro gordo. Não consigo, me dá um empurrão. Ei, o que você está fazendo? Não tire meu sapato. Você está doido? Pare, ei. Ah, não, sem cócegas. Pare, eu vou cair. Belo pouso, eu devo estar paralítico. Menos na boca, pelo visto, não estou nem aí. Devolva meu sapato. Não. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Legenda por Sônia Ruberti